Ômicron, será essa a praga final ou estamos vendo algo para enganar a humanidade? É isso que nós vamos ver no programa de terça-feira às sete e meia da noite aqui no canal Apocalipse em Foco. Vou trazer para vocês todas as informações que nós temos até agora sobre essa nova variante. Será que ela é realmente tão contagiante assim? Será que o perigo é tão grande como estão anunciando? Será que estão apenas querendo enganar as pessoas? É isso que nós vamos ver no programa de terça-feira às sete e meia da noite aqui no canal Apocalipse em Foco. Aguardo vocês e é isso. Compartilhe esse vídeo porque nós vamos aqui falar sem paixões, sem pressa. realmente o que nós temos de verdade ou não até agora. Valeu, meus irmãos!